Hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, Porque a vós foi dada ao conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dada ainda mais, e terá em abundância. Abundância! Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com uma vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, Jesus é a luz do mundo. A luz que nos ilumina e nos conduz. Suas palavras nos alimentam, nos dando forças para todas as situações da vida. As parábolas de Jesus muitas vezes intrigantes, mas uma escolha profunda de Jesus para ensinar e atingir as pessoas com exemplos diários e até simples de um cotidiano, se ligando também até aos grandes profetas. Entretanto, o coração de muitos é muito duro, porque se acostumaram a viver nas sombras, na mediocridade de pensamentos e na conformidade das próprias escolhas, que muitas vezes estão miseráveis. Portanto, não é Jesus quem faz a distinção aqui neste Evangelho, mas as próprias pessoas já fazem a distinção pelo caminho que seguem em suas vidas. Todos aqueles que veem não são igualmente iluminados pela luz de Jesus, mas cada um recebe de acordo com o que pode e o que deseja. Assim, como nós precisamos subir em lugares elevados e descampados para vermos o horizonte e o brilho, a nuance de toda a claridade, nosso espírito precisa também se elevar a Jesus para ser iluminado, conduzido por Ele. A distinção é justamente para aqueles que não se achegam a Deus, aqueles que perderam a capacidade de ver, de ouvir e de acolher as boas coisas no coração. Então, eu deixo esta reflexão para nós, para que no tempo nosso de hoje, saibamos fazer as melhores escolhas, desejando que as palavras de Jesus nos alimentem para sermos verdadeiramente iluminados e conduzidos por Ele. Amém? Eu deixo esta reflexão e o meu abraço fraterno. Amém?